Nossa, mãe do céu. Ah, vai tomar no cu, cara. Os caras fazem uns milagres muito sinistros. Ó, estão... track-door. Seguindo por cento. Pô, bugou o track-door pra mim. Eu fico vendo ele. Eu não consigo ver através dele. Mas é reinforced, cara. É o RS, é o RS mesmo. Tem pra ir ter a vida, droga. Mas era o Thermite, pô. Eu não consigo ver por ele, cara. Ele só bugou pra mim. Tá aberto ou não? Não, bugou pra... bugou pra todo mundo, eu acho. Olha, ele vai fazer de novo, até. Ai, eu... Tá aberto.